Não, não, olha a batida pro gol, ela desviou na barreira, meu Deus Clebão, meu Deus do céu Cleber, a bola desviou na barreira, é gol do Criciúma com 40 segundos de jogo, dá-lhe vinhetinha Clebão? Dá-lhe, dá-lhe, por que não tá de brincadeira? Dá-lhe vinhetinha, não tem nem um minuto de jogo. Autorizado, partiu o cruzamento, o Emerson! Ah não, não dá, não dá, não dá, eu desisto. Ah, não dá, não dá. O que é isso? Tá de brincadeira, jogou a bola no pé do cara em vez de sair tirando essa bola da área. O que que é isso? É o segundo gol do Criciúma, Cleber Tancho? Não, agora não dá não, viu, Ortiz? A paciência esgotou. Não vou nem soltar a vinhetinha, porque não é mais brincadeira isso. O Emerson tirou essa bola em cima da linha, ela quase já tinha entrado. Olha o que que o zagueiro fez em vez de sair chutando. O Mika, o Mika, o Mika. É o imbecil. Vaidenilson na jogada individual, vai se aproximando da grande área, passou por três marcadores, tentou o cruzamento, deu certo, olha a batida! Gol! Guarani! Gol! É do Bucre, Cleber, diminui, Guarani! Boa jogada do Denilson, pelo lado direito, limpou a zaga, põe a linha de fundo, cruzou pra trás. Felipe... Olha o gol de empate, olha a cabeçada do Aizan! Gol! Gol! Aizan! 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 Subiu como o Fernandão, Cleber! Jogada individual, TGP. Vai pintando o terceiro, olha o Denilson, a batida pro gol! Explodiu no travessão, Cleber! Ai, Ortiz, quase o gol da virada bugrina! Um petardo de Denilson! Eu acho que ela desviou no zagueiro, viu, Ortiz? Tá balançando até agora, Cleber, e olha quem vai entrar no Criciú. Agora vem a jogada, a recuperação de bola do Guarani com o Dadá. Partiu pra cima, olha o gol, Cleber! Olha o gol, Cleber, olha o Dadá! Partiu pra cima e enviou o Dadá, bateu sozinho, bateu! Gol! E que golaço, Cleber! Tá na rede, Ortiz, tá virado o placar! Do Guarani, a chegada é perigosa, é enfiada a bola na esquerda, olha o gol, olha o gol, Olha o quarto, Cleber, olha o quarto, Cleber, olha a batida pro gol! Gol! Guarani! Gol! Daíro, um golaço, Marcos Ortiz! Cleber, e o rádio foi mãe de narco, quem faria o gol, não foi. O que eu disse, Cleber, que o quarto gol seria de... Daíro Candidanovi! Daíro Candidanovi!